No início dessa semana, o artista plástico Saulo Ais esteve aqui no Diversidade para falar da obra que ele criou especialmente para o Festival Internacional de Música de Campina Grande, intitulada A Dama do Festival. Hoje ele retorna para nos contar novidades sobre a sua carreira nas artes visuais. Saulo vai expor em São Paulo, em Nova Iorque, e ele recebeu a nossa equipe lá no ateliê dele para mostrar as obras que ele já fez. Ele está indo em processo de produção, mas mostrou algumas com exclusividade para a gente e também para falar como surgiu o convite para ele expor nessas duas cidades. Bacana, um super reconhecimento. Nossa, muito! Vamos ver então. Saulo, a gente está novamente aqui na sua casa, no seu ateliê, dessa vez para comentar sobre suas exposições em São Paulo e em Nova Iorque, não é isso? Como foi que surgiu o convite para elas? Eu tenho um colecionador que há alguns anos vem adquirindo minhas obras, o Roberto Villela, que por sinal é um grande colecionador, tanto de obras de artista brasileiro como artista estrangeiro. E ele tem feito algumas expulsões com outros artistas também, inclusive ano passado eu participei uma expulsão em São Paulo que era só sobre a selarga. Como esse colecionador, ele tem uma obra minha com esse tema, por sinal é uma obra de grande porte, e a expulsão foi um sucesso. Eu participei dessa expulsão juntamente com outros artistas aqui do Brasil e alguns do exterior. Dessa coleção particular desse colecionador. Aí daí surgiu o interesse dele de mostrar a minha obra individual. Então ele pediu para que eu produzisse o material e creio que daqui para novembro, março, dezembro nós estaremos expondo em São Paulo mais uma expulsão individual, desta vez organizada por esse colecionador. De Nova Iorque também foi através dele ou foi através de edital? Como foi? Uma coisa vai puxando a outra. Nessa exposição que eu participei o ano passado lá em São Paulo, e um outro colecionador que eu convidei para participar e ver essa mostra, essa nossa mostra, e surgiu a ideia depois que a gente conversando, um bate-papo bem formal, de fazer a expulsão em Nova Iorque, já que ele tem acesso a algumas galerias lá, já que ele é também um grande colecionador. E esse também, que é o Sérgio, Sérgio Sintra, ele tem obras minhas, várias obras minhas, e a esposa dele também envereda muito pela essa coisa de captar obras que estão em evidência, artistas que estão em ascensão, e eles gostam de realmente apresentar, principalmente aqui no Brasil, artistas que eles veem que tem um certo encaminhamento, para despontar, não só a nível nacional, como a nível internacional. Então surgiu, e nesse momento, ela está, a esposa desse meu amigo Sérgio, que é esse colecionador, que é o Gina Petyar, em Nova Iorque, nesse momento, tratando esse assunto, e a gente está trocando as informações via internet, ela já levou algumas obras minhas e algumas imagens. Nesse momento, ela está só vendo qual será uma galeria interessante, ela está vendo uma galeria interessante, para a gente fazer a expulsão. A gente veio aqui no seu ateliê, justamente no seu momento de produção. Quantas telas já foram criadas para essas exposições de São Paulo e Nova Iorque? Acho que em torno de umas 35 obras, mais ou menos. Já tem uma boa parte de São Paulo, acho que tem 12 obras aí em São Paulo, para a expulsão de São Paulo. E aqui no meu ateliê, dependendo da curadoria também, que a gente tem que fazer depois, tem mais ou mais 25 obras para isso. Existe um tema específico, uma técnica específica que você está usando, você também ficou livre para passear entre as linguagens, os temas? Como minha pintura remete muito a formas arredondadas, e alguns críticos e colecionadores, eles definem o meu estilo, que eu acho interessante, como as curvas de saluais. Então, dentro desse contexto de curvas de saluais, eu posso colocar, por exemplo, eu até estava discutindo essa expulsão em São Paulo, que poderia ser curvas e cores, ou curvas em cores. O título ainda está em aberto, mas só que a minha temática remete a isso. Dentro dessas curvas e cores, aí eu exploro figurativo humano, animal, figurativo vegetal, e a técnica que eu estou utilizando, que eu sempre utilizo é o acrílico ou o óleo sobre tela. E às vezes as duas, a técnica mista. Saulo, você já está nessa estrada há mais de 30 anos, enfim, estava me contando, me confidenciando que sempre foi apaixonado por pintura. E ao longo dessa estrada, assim, qual o balanço que você faz? O que você construiu? Os caminhos que você percorreu? Você acha que é uma junção de tudo? De sorte, de amor pelo que faz, de contatos? Olha, Thaís, eu já venho na labuta da minha arte há mais de 30 anos. Creio que tudo na vida é muito difícil no começo. Batalhei muito para chegar até onde cheguei. Não é fácil, mas o que prevalece é a sua determinação em fazer aquilo que você acha que sabe fazer. E identidade também, Saulo? Você, assim, criar uma linha, criar um método para que as pessoas admirem a sua obra, conheçam a sua obra, sabem identificar. Isso também conta? Conta muito, porque isso eu acho que é o fator primordial na carreira do artista. Quer dizer, o mais difícil da arte é você criar uma identidade. A pessoa, a partir do momento que vê uma obra, você não precisa da assinatura. Ela sabe que aquela obra é de fulano e tal. Quer dizer, muita gente, quando vê a minha obra, que conhece o meu trabalho, e às vezes, a menos sem conhecer, diz, aquilo é um trabalho de Sauloais. Hoje, o Sauloais é um artista realizado? A realização é sempre o amanhã, né? Amanhã, a gente tem que estar produzindo para que as coisas aconteçam. Mas, a partir do momento que você trabalha com amor, com dedicação, com muita pesquisa, com muito carinho, as coisas vão fluindo naturalmente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto